Olá, meu povo lindo! Estou aqui outra vez. Vamos aprender hoje a fazer uma saladinha muito gostosa. Uma saladinha que você já deve ter comido no restaurante japonês. Aquela saladinha deliciosa de pepino que se chama sunomono. Vamos aprender a fazer? Eu tenho três pepinos, aquele japonês. Como eles são grandes assim, olha, eu vou fazer com três. Se você encontrar aquele um pouco menor, você pode fazer essa receita com quatro pepinos, ok? Eles já estão esterilizados e sem as pontinhas. Agora nós vamos usar o cortador para cortar ele em fatias bem fininhas. Ou esse daqui, ó, ou esse que eu vou mostrar para vocês. Olha, dessa forma. Ou este descascador de frutas, que eu uso ao contrário e ele também corta fininho assim, olha. Depois que eu fatiei, eu vou colocar uma colher de sopa de sal e vou mexer. Mexeu bem, nós vamos colocar numa peneira e deixar, é, ir pingando toda a água que vai escorrer assim, ó. Aqui a gente vai deixar escorrendo a água. Ficou escorrendo por cinco minutos. Tá vendo a caldinha aqui embaixo, olha. Agora, o próximo passo, nós vamos usar as mãos. Já está limpa. A gente vai apertar assim, ó, para escorrer o restante da aguinha. E passar para o outro recipiente. Fazer assim com todo. Fiz com ele todo, né? Está aqui a água e ele está aqui, olha, bem espremidinho. E agora o próximo passo é temperar. Então, nós vamos utilizar quatro colheres de vinagre, duas colheres de açúcar, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal. E vamos mexer o nosso pepino. Ficou bonito e gostoso. E não poderia ser diferente comer uma comida japonesa com rashi. Não sou tão boa nem pegar as coisas com isso daqui, não. Mas eu estou tentando, ok? Olha, vocês estão servidos. Gente, fica maravilhoso esse pepino. E para servir, eu já pisquei um pouco de gergelim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito disso daqui, viu? Eu amo esse pepino, né? Esse sunomono quando eu vou no restaurante japonês. E agora, do japonês para a nossa casa, sunomono. Espero que tenham gostado. Fiquei com Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquei com Deus.